A CIDADE DE MAPUTO Um imenso espaço de terra batida que não chegou a encher, dedicado habitualmente a outros jogos. Hoje jogou-se aqui um jogo bem diferente, o da política. Um jogo com regras universais, em que as principais armas são as palavras que trazem consigo as habituais promessas de início de campanha. Há um conjunto de projetos que estão em curso, que têm que ser continuados da nossa parte. É uma frente à outra e que teremos que atacar novas frentes. O que nós defendemos no nosso manifesto é que é necessário fazer grandes investimentos nas infraestruturas básicas, com vista a promover o desenvolvimento do nosso município. Projetos serão muitos na componente de estradas, na componente do saneamento, na componente da educação, da saúde, etc. É o início da festa. A nossa expectativa é que seja uma campanha pacífica, ordeira, e que todos os candidatos, todos os partidos, todos os concorrentes, uma palavra, tenham espaço para passar as suas manifestas. Da nossa parte, da Trilimo e do seu candidato, tudo faremos para que esse desejo se concretize. No espaço que se cria de festa e num espaço onde foram entregues ao candidato ofertas pouco vulgares, tudo em nome da tradição, não foi também esquecida a pedagogia, ou não fosse Moçambique uma democracia recente, e o erro nas urnas um dos maiores inimigos de qualquer candidato. Se no campo da Frilimo a opção foi pela festa, pela música e pelos discursos políticos, já o principal partido da oposição, que nunca conseguiu conquistar o município de Maputo, e que governa em apenas 5 dos 43 municípios do país, preferiu uma mais discreta, mas não menos ruidosa caravana pelos arredores da cidade. Mas nem por isso é menor a confiança do candidato da Renamo à presidência do município, e até já tem um lema. A nossa campanha, o nosso lema, é sem medo de ser feliz. Isto significa que votando em Namburete, votando na Renamo, é votar pela felicidade, e os moçambicanos, principalmente os munícipes de Maputo, não devem ter medo de ser felizes. Eles têm que votar pela felicidade, porque é isto que nós trazemos. A nossa cidade de Maputo está dividida entre a cidade dos que tem e a cidade dos que não tem. E nós queremos que todos os munícipes tenham o privilégio de gozar dos mesmos privilégios, ter água potável, morar numa zona que tem rua, ter transporte coletivo, ter um jardim, um sítio de lazer, e termos que criar condições para as pessoas terem emprego. Em Maputo, e mais 42 municípios do país, a Caça ao Voto prossegue nas próximas duas semanas, com a Frelimo a tentar conquistar ao maior partido da oposição os cinco municípios em que ainda governa, e a Renamo a tentar alargar o seu espaço no mapa autárquico. A 19 de novembro se verá quem conseguiu os seus objetivos.